Galera, me desculpe me atrasei, mas não deu pra fazer o desafio hoje do balão, porque eu vou sair agora, galera, e era pra sair agora, e eu vou sair com meu pai, e vou lá pra casa da avó, da esposa do meu pai, galera, aí amanhã, se tiver likes e inscritos no meu canal aí, eu faço o desafio do balão e o desafio do carregou com meus irmãos aqui, galera, beleza? Não se esquece de deixar um like aí, eu sei que vocês devem estar pensando, o que esse cara conta, o que esse menino conta as necessidades onde ele vai, mas não, galera, é porque eu tô falando aqui, deixando um recado, que eu não fiz o desafio do balão hoje, mas amanhã, é certeza, sim, que eu faço, e o desafio também do carregou, beleza? Eu tenho que chutar no carro e acertar dentro do negócio, beleza? Mas não pode chutar muito forte. Não pode chutar muito forte, beleza, galera? Adeus, fui!